Música Então estamos, digamos, abrindo as portas para o capítulo 2 Falando sobre o Ruptus E anota aí, faz favor Pega teu caderninho e escreve aí Formiga Borboleta Barata Ok? Todos os nossos amigos insetos Todos eles Mesmo você morando na Babilônia Paulista ou o que for Alguma formiguinha ainda há de haver Os insetos Eles são, talvez, os principais bioindicadores climáticos Que se a gente apurar o olhar A gente vai ver que a cada estação Tem muito mais formiga ou menos formiga Tem muito mais barato ou tem muito menos barato Por exemplo, lá no Rio de Janeiro A gente tinha certeza que o verão tinha chegado E quando você pisava em Copacabana Era barato para todo mundo lá Então assim Todos esses insetos Que tem um ciclo de vida muito curto Eles são muito frágeis Eles são muito suscetíveis Às mudanças de estações Você tem que saber Por exemplo, a gente está em uma casa agora Que em determinado momento do ano Tem o marimbondo que faz o ninho Tem outra determinada época do ano Epa, parece que está para ser uma escorpião aqui Você fica aí na hora de botar o sapato Tem uma outra época do ano que Começa a aparecer eventualmente Formiga e etc Quanto menos urbanoide você está Mais os insetos são um indicador primordial Na tua avaliação das estações Para o mundo de caixinha de apartamento A gente já vai chegar lá Mas aí um segundo aspecto que é importante É Como que está a vegetação Como é que está a cor da vegetação Ela está mais verde Ela está mais florida Ela está mais castanha Ela está sem vegetação Depois dos insetos O segundo bioindicador importante São as folhagens Ok? Folhagens de barra flores E frutos Ok? Por exemplo, aqui onde a gente está Tem o que eles chamam da chuva do caju Em dezembro Eles dizem que o caju dá Porque tem uma chuva ali específica que bate E ali eles chamam de chuva do caju Ok? É uma microestação É um microclima que se forma Numa grande temporada de secura Ok? Então, primeiro Insetos Segundo Folhas, flores e frutos Ok? Uma Flora Flora muito Não é aquela árvore que fica o ano todo florida E etc E tal São plantas que você olha e você fala Ah, aquela planta roxa começou a dar a flor dela Ok? Começar a mapear Quando cada paresmeira aparece na tua frente E um terceiro aspecto muito importante Para você perceber As estações Aí vai ser Assim Um pouco mais difícil Para as pessoas urbanóides Mas os mamíferos Mas os mamíferos de alguma forma também mudam Ok? Tem determinadas estações que você vê Digamos assim Um determinado tipo de passarinho Ou você vê um determinado tipo de Peixe no mar Ou você vê um determinado tipo de Gato e cachorro Que são muito domesticados nem tanto Mas assim Passarinho, no geral Tem uma variação ao longo do ano Sabe? Quando se diz que Uma andorinha só não faz verão A gente tem uma frase Um ditado popular clássico Para Digamos Vamos sinalizar Essa ideia De que A pessoa na roça Quando fica ali Vendo muitas andorinhas juntos É sinal de que o verão chegou Uma andorinha só Ainda não é verão Ok? Então Isso de um ponto de vista prático Ajuda a gente A criar um calendário De saúde ayurvédico Que o nosso grande propósito No capítulo 2 É pegar Essa base Que a gente De alguma maneira Aprendeu Testou no capítulo 1 E falar A cada Temporada climática Vamos evitar um pouco A palavra estação A cada temporada climática O teu sistema O teu sistema Funciona Pressionado Por Vata Pitcafa De uma forma diferente E nem sempre Gente Isso é primavera Verão Outono Inverno A gente não está A gente não está falando De estação do ano Calendário Gregoriano E etc Então A gente no capítulo 2 Vai se perguntar O que que é Um verão Vamos começar direito O que que é Uma Um inverno úmido O que que é Uma primavera O que que é Um verão seco O que que é Um verão úmido O que que é Um outono E o que que é Um inverno Seco A gente vai ter Seis potenciais Caixinhas Para você Se jogar ali dentro Mas basicamente Uma coisa que é importante Em relação a nossa Visão europeia Da coisa É que a gente vai Dividir verão Entre um verão Muito mais seco E um verão Muito mais úmido Por exemplo O Pantanal Pode ser que só tenha Durante quase o ano inteiro Duas estações Verão seco E verão úmido Ok E tem ali Um inverno Sei lá Duas semanas Ou o que seja Ok E a gente vai Dividir o inverno Inverno seco Inverno úmido Porque do ponto de vista Do Ayurveda O inverno seco Arrebenta muito mais O vato O inverno úmido Digamos assim É muito mais problema Para o cápula E assim vai Ok Então cada uma Dessas estações No capítulo 2 A gente vai estudar Como que Cada uma Dessas Dessas temporadas Climáticas Elas influenciam Vata Pitikaf Elas influenciam O nosso Agni Elas influenciam O nosso Bala Nossa capacidade De fazer ação física Esforço físico Esporte E como influenciam O nosso Odis O quanto que a gente Fica mais suscetível E por mais que exista Digamos assim Teoricamente O mesmo termômetro E o mesmo Indicador de umidade O mesmo indicador De pressão atmosférica E etc Onde você está Para você e para a pessoa Que mora contigo Essa é a parte mais legal O que que é Aquela estação Metabólica Para você Não é necessariamente A mesma coisa Do que é para você E para a sua esposa Ou o que seja Então para mim Por exemplo Que tenho um corpo Muito mais quente O verão Chega mais cedo Do que Chega para a minha esposa Para a minha esposa Que tem uma sensibilidade Relativamente maior Para o Vata O outono Chega mais cedo Do que para mim E isso gente E aí a gente vai Para uma segunda parte Né 7 minutos e 30 Do vídeo Vamos para a segunda parte Dividi em dois Vamos para a segunda parte Do vídeo Que é Essas estações Elas estão Onde você mora No apartamento X Porque na mesma cidade Às vezes você mudar Do apartamento X Para o da frente Para o Y Já muda Tremendamente A sua relação climática Com aquele mesmo prédio Ok Isso principalmente Em pessoas Que moram Em um cachotinho Que a gente chama Hoje em dia De apartamento Mas do ponto de vista Ayurvédico Cara O apartamento É um lugar Muito confinado É que nem sabe Um cachorro Em Canil Correndo para um lado Para o outro É igual assim A gente dentro De apartamento Por mais triste Que isso seja Então do ponto de vista Mais climático O Ayurveda Tem todo um treco Chamado Vastu Shastra Que é o estudo Da Ambientação Adequada Para a sua saúde Ok Eu algum dia Daqui a uns 5 10 anos Espero saber o suficiente Para vocês Falar o seguinte A pessoa que nasceu Com um mapa tal Tem que ter a porta Da casa virada para tal E etc E tal Por enquanto Que Dizendo a dizer Eu só estou começando A conseguir encostar Nessa informação Aqui Eu sabia que ela existia Mas assim Recentemente Uma semana Um mês Para cá Estou começando Tipo Ah É por ali que eu vou A gente quer chegar A ideia do seguinte Suponha que você mora No teu apartamento Ok E você não tem Muita perspectiva De se mudar dele Não é muito Real Nessa instante A ideia de você Tipo Escolher o seu lugar Ayurvedico Que você vai morar Em São Paulo Ou qualquer coisa que seja Como que você Se Digamos assim Apropria Desse Ambiente Ayurvedicamente O nome desse Desse treco É chamado de Vasto Você no geral Vai ver escrito em inglês Com V A S T O Mas a palavra adequada O A É Dirga É Vasto Ok Shastra é Conhecimento Hoje eu estava Nossa Hoje eu passei Mais duas horas Vendo sobre um Templo O Templo Angok Lá do Cambódia O maior Templo do mundo Se vocês nunca Viram nada Sobre isso É um negócio Assim Inacreditável E uma das coisas Que estava falando Lá é que Esse templo Que tipo Cara Sabe Sei lá Deve ter levado Mais de 200 anos Para construir aquilo Ele é colocado De forma Em que as portas Estão todas ali Certinhas e tal Para o leste Oeste Sul Norte e tal E no dia Do equinócio Ou do dia Do sol X Não sei exatamente O sol Nasce exatamente No pico Da torre central Do negócio Então Assim Muito antigamente Talvez 5 mil anos Atrás ou mais As pirâmides do Egito Também Estão no Egito Também Mas antes disso Isso já existia Existia muito Uma marcação Do ciclo do sol E da terra Com edifícios Com grandes monumentos Marcadores Desse fluxo Do ponto de vista Da gente Que está Tipo assim Se espremendo Com a cabeça Para fora Para ver se pega Uma nesga de sol Ou qualquer coisa Que seja A ideia central Da gente É Num longo prazo Ou num médio prazo Pode ser que o lugar Que você mora Realmente não seja Benéfico Para a tua saúde Não estou falando Nem na cidade Estou falando Do apartamento Da casa Do quarto Onde você dorme Ok Mas no curto prazo A gente tem que aprender A circular Nas estações Pela nossa casa E falar Ah, nessa estação Tem que botar mais tapete Nessa estação Tem que abrir mais janela Nessa estação Tem que fazer mais fumigação Porque isso tudo Faz parte do conceito Do Ayurveda De Ritucharya Que é o estudo Do Vata Pitikafa Ao longo do ano E como você deve Vestir o seu corpo Com alimentação Como que você deve Vestir o seu corpo Com roupas E como que você deve Vestir a sua casa E a sua rotina Na casa De acordo com Cada uma das temporadas Por exemplo Nessa época Que a gente está Hoje é dia 24 de outubro Aqui quando está Tipo 21 de junho Ou qualquer coisa assim Ali mais pro Sol x de inverno O sol Ele fica bem mais Na varanda Quando chega Essa época do ano O sol Ele já nasce Quase que fora da varanda Então se você quer Digamos assim Pegar ou não Pegar sol Em cada uma Dessas estações Dependendo como Aquela casa é construída Você se torna Muito mais Aleijado De sol Quando você precisa Ou Queimado De sol Quando você não precisa Então isso Que a gente Hoje em dia Chama de arquitetura Inteligente Bio arquitetura E o que você quiser Chamar Na perspectiva Do Ayurveda Se chama Vaso Shastra Que é Você pode ficar Muito doente Simplesmente Porque a sua casa Não comporta Você em todas As estações Lá em Oba Chuva Por exemplo As casas São Pelo menos Nas casas Veranil Que são Basicamente Praticamente Todas Elas são construídas Pro verão Porque foram construídas Num contexto Onde o Paulista Ia pra lá São Paulo No verão E passava ali E durante o ano Ela ficava mofando Não tinha problema Quando chegava O verão De novo O caseiro ia E abria a casa E pintava a casa E era assim Que a vida tocava Então A casa que a gente Estava lá Em Oba Chuva Ela era Assim Um espetáculo No verão Ela era Super confortável Termicamente Ela ficava Fresca E etc E tal No inferno No inferno Era o inferno Aquilo era Úmido E gelado E assim Que os ossos Congelavam Aquele frio Da espinha Sabe Que você pode Botando 50 cebolas De roupa em cima Que não funciona Então A gente precisa Estudar Do ponto de vista Externo Que foi a primeira Metade do vídeo Como que a estação Está impactando O ambiente Ao redor De onde a gente vive Se você vai de ônibus Se você vai de bicicleta Se você vai a pé Ou qualquer coisa que seja Ok Mas do ponto de vista De um ayurveda Mais Preciso Para a frentex Você tem que pensar Também De repente No verão Eu tenho que mudar A cama de lugar De repente No inverno Eu tenho que Botar mais carpete Na casa Ou tapete Ou qualquer coisa que seja Quando está com mais vento Eu tenho que botar Um barra vento Esses tipos de coisas Ajudam a gente A aprender A enfrentar As Digamos assim As tensões As cordas Esticando Do vata pitikafa Ao longo das estações De forma Onde isso tenha Tanta importância Quanto a nossa alimentação E tanta importância Quanto o nosso estilo De vida Também tem importância Com o nosso conceito De estilo De comportamento Para cada temporada Do ano E aí com essas duas pernas A gente tem Digamos assim O feto Que é o Dinacharya E ele parido Que é o Ritucharya É A partir de agora Bem-vindos ao capítulo 2 A gente sempre vai ter Um Dinacharya Para um Ritucharya A gente sempre vai ter Uma coerência Do que é estar saudável E da nossa rotina Dentro daquele contexto Climático Para aquele lugar Onde você mora Para aquele Porta que você está Ali Não está na do vizinho Da frente Bom 15 minutos Done Vamos às perguntas E às nossas partilhas Alguém quer Comentar alguma coisa? Não as testamos